Fala galera, cinefilos na área, dessa vez que eu falo sobre Velma, sériezinha de animação do HBO Max, eu diria uma das séries mais polêmicas da atualidade, eu vou falar sobre isso, enfim, tá completinha no HBO Max, eu vou falar sobre o que eu achei da série, só que antes você já sabe, deixe seu joinha, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que todo dia tem vídeo aqui, beleza? Então, quando você pega algo que existe há mais de 50 anos, uma obra que é querida por gerações e desconstrói ela a favor de uma narrativa, sabe, de uma militância, isso vai causar muito transtorno com a galera que curte o material, como foi o meu caso. É verdade. Criado lá na década de 60, pô, Scooby-Doo, Salsicha, Velma, Daphne, Fred, eu cresci com isso, meu pai e meus tios assistiam, e você pega isso agora e desconstrói pra focar numa personagem que era tão importante quanto os outros, a verdade é essa, e transforma ela num para-raio pra tudo que o politicamente correto quer. É a minha opinião. Você vai ter uma Velma indiana, tá, o que mostra na série? É baixinha, inteligente, sabe, rechanchuda, até aí... Ah, mudaram a origem do personagem? Ah, tá, um personagem. Aí você tem a Daphne, que é oriental, você tem o Salsicha, que é negro, cara, pra que isso, sabe? E o Salsicha não é chamado de Salsicha, é o nome verdadeiro dele, que é Norville, então você vai ver a série toda chamando o cara de Norville. Nossa, que bosta! E o Fred, que eu acho que foi o que foi mais escaralhado nessa série, que virou um mimado, filhinho de papai, rola até uma piada lá com... Eu não posso citar no vídeo, porque crianças podem assistir. Falando nisso, a série é de 16 anos, mas a gente sabe que a molecada vai ver. E o atrativo da série era o quê? É uma série para maiores, focada na Velma. Já começa a polêmica depois, focada na Velma, para maiores? Aí começam os comentários que vão falar sobre a sexualidade dela. Cara, a série tem mais de 50 anos, ninguém nunca se importou com a sexualidade dos personagens. Porra, aí tem que fazer isso agora? Cria uma série nova, muda o nome dos personagens, até porque a série não tem o Scooby, tá? Se eu tinha algum spoiler pra falar aqui, a série não tem o Scooby-Doo. Acho que foi a pá de cal, além de todo o problema que a série é, na minha opinião, é o fato de você não ter o Scooby-Doo. Não sei o motivo, enfim, rola umas referências ali, mas eu achei besteira, indiferente se tivesse rolado ou não. E como é uma série para maiores, né, você vai tratar de mortes e assassinatos, já começa com a Velma dizendo que vai mostrar como ela criou a maior agência de detetives, né, do mundo. Quer dizer que ela que criou não foi o Fred, isso que ela quis dizer. Aí todo aquele minime, o discurso de, ah, se fosse uma história de origem sobre um homem, seria assim assado, mas como é de uma mulher, não tem importância, mas aqui vocês vão ver. Cara, é triste ver isso, sabe? Quem cresceu com a série se propôs a assistir isso como eu fiz. Eu assisti os dois primeiros episódios quando foi lançado para ter uma ideia do que era. Cara, é realmente uma merda, sabe? É a minha opinião, me perdoem se você gostou. E no decorrer da semana, quando iam atrás novos episódios, pensei, quer saber? Eu vou assistir até o final. Sabe? Porque parar e não... Por mais que não interesse a ninguém a nossa opinião, tá aqui. Se a galera chega para assistir, quer ter uma noção. Às vezes pensa parecido, às vezes não. E fala com a gente nos comentários. Enfim, eu me propus a ir até o final. Tá? A série é tudo que você vê nos primeiros episódios. Se você não passou dos primeiros, é isso. É! Tá uma merda! Cara, o que foi mostrado no trailer e nas imagens disponíveis, as vítimas sem cérebro, nada de horrendo ali, na minha opinião, tá? Isso aí, as crianças que não poderiam assistir, já viram de alguma outra forma em outra animação que está no canal aí, só para animações, tá? É fato isso. Enfim, você vai ver a Velma Detetive, que tem visões, sabe? Ela perdeu a mãe e tem dois anos. Ela está em busca da mãe, ela acredita que a mãe está viva. E a série toda é isso, enquanto ela tenta desvendar o mistério da morte das alunas. E você vai ver... um salsicha, para mim, completamente descaracterizado, assim como todos os outros, né? O Fred, assim, que visualmente lembra mais o original. Mas, cara, foi resumido a um filhinho de papai mimado, sabe? Tá bem ruim. A Daphne chega até o momento que ela mesmo fala Ah, só porque eu sou mulher asiática... Cara, não é ridículo, sabe? É, eu vim para passar raiva e para falar com vocês aqui o que eu achei. Se eu tivesse gostado, faço... Poxa, é uma nova... É uma parada bem legal que fizeram com a série... Como eu disse, são mais de 50 anos de história, você querer chegar agora por causa de uma narrativa, sabe? E desconstruir aquilo que minha filha conheceu, eu conheci, meus filhos, enfim... É besteira, para mim, é um tiro no pé. Houve até comentários de que... Ah, a estreia de Velma atraiu muito público. Ah, atraiu porque a galera queria ter certeza, sabe? Do que foi vendido. E realmente foi aquilo, sabe? A Velma de frente, fazendo piadinhas... Aí você tem as mortes, como eu mencionei... Aí você tem os nus, em que são as meninas no vestiário tomando banho... Em que as partes estão cobertas, você vê uma bundinha, nada demais, né? Você lembra do desenho lá do cartão que tem o bundo de fora? Então, besteira, né? Enfim... A série é produzida pela Mindy Kalin, tá? Que é a atriz também. E é ela que indubla a Velma. Por sinal, a etnia dela... Que influenciou a mudança na personagem. Quem não sabe é a Mindy Kalin. Ela é indiana. Então, por isso, mudaram a etnia da Velma. E me desculpem... Sabe, a gente sempre fala aqui no canal... A gente é a favor de inclusão. Mas que não seja um negócio absurdo... É chato... É militante, sabe? Como a gente sempre costuma falar aqui... Só que pra vocês verem que a coisa chega até níveis... Que a gente... A maioria desconhece. Por exemplo, na dublagem lá na gringa... A Mindy Kalin, que é indiana... Dubla a Velma, que é uma personagem indiana. A Constance Yu, que é chinesa, japonesa... Alguma coisa do tipo... Dubla a Daphne. O Sam Richardson, que é negro... Dubla o Salsicha. E o Glenn Whelton dubla o Fred. Sabe, eu acho que é o Cúmulo. A gente sempre falou sobre isso aqui. O que vale é o seu profissionalismo. O quão bom é o seu trabalho. E, às vezes, eu não sei... Eu confesso que eu não assisti com áudio original pra dizer se combina, tá? Eu tenho que ser sincero também. Mas, às vezes, você abre mão de uma... Vamos dizer assim... Uma coisa mais familiar, que seria os dubladores, né? Que estão acostumados a dublar os personagens lá fora. Dublando essa nova série, ele simplesmente abre mão disso pra incluir na dublagem também. Cara, não me importa se o dublador é negro, é amarelo, se ele é branco. O que importa é que o trabalho dele vale a pena e se encaixe com o personagem, sabe? Eu penso assim. E parece que na série isso foi massificado mesmo. Na dublagem, vamos fazer a inclusão e pá, foi feito. A dublagem aqui tá bem bacana, tá? Diga-se de passagem. Você tem a Fernanda Barone, a Flávia Sadia, o Peterson Adriano, o Marquê de Lisita. O elenco de dublagem é bem bacana. Mas, como eu disse aqui outras vezes, você colocar um lacinho na merda, ela não vai deixar de ser merda. Tá? Então é uma série bem ruim, que pra mim foi feita com o propósito de levantar uma narrativa. Agradar quem não liga, sabe? A grande verdade é essa. Eu gosto de quadrinhos. Muitos quadrinhos da DC e Marvel criam situações, mudam personagens pra agradar um certo público que não tá nem aí praquilo. Eu acho que nesta série animada é a mesma coisa. Você podendo atrair o público que há mais de 50 anos acompanha esses personagens, você acabou deixando bem puto, tá? No português, claro, esse público. É verdade. Enfim, essa é só a minha humilde opinião, como eu costumo dizer aqui. Se você curtiu a série, eu respeito. Comenta comigo o que achou. Assistiu o vídeo até o final, eu agradeço. Curtiu o vídeo, compartilha. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau.